Meu nome é Mário Lúcio Moreira, sou professor do Instituto de Física e Matemática e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal de Pelotas. Eu gostaria de perguntar quanto vale uma vida? E quanto valem 200 vidas? Ou milhares delas? Aqueles que fazem ideia de qual é o valor de uma vida, por favor, mantenham o distanciamento social, protejam-se, tenham responsabilidade consigo mesmo, com seus amigos e familiares, pois é muito simples dizer que mil e quinhentas, duas mil, cinco mil pessoas é pouco quando elas não são da nossa família. Mantenham o respeito pela vida. Deem tempo para que nós tenhamos condições de atender o maior número de pessoas possível e para que nós possamos sair após esta pandemia como uma sociedade mais respeitosa e mais humanitária. Meu nome é Daniela, sou secretária no CDMF e estou participando da corrente da vida. Fique em casa, assim podemos proteger a comunidade e as pessoas que amamos. Um abraço a todos. Olá, meu nome é Maurício Bômeo, sou professor do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ultimamente estamos passando um período muito complicado em nossas vidas, que necessitamos nos cuidar e cuidar das pessoas que amamos. Até o momento, a solução encontrada é o distanciamento social, para evitar que esse vírus se espalhe. Pela corrente da vida, fique em casa. Se for necessário sair, se proteja e tente manter sua mente positiva. Eu sei que para algumas pessoas o isolamento é difícil, mas esse período vai passar e vamos passar por tudo isso e recomeçar uma nova vida. Por favor, fique em casa e se proteja. Bom dia, eu sou Dulce Melo, coordenadora do Laboratório de Tecnologia Ambiental da UFRN e venho aqui para pedir que todos fiquem em casa. Não só pela sua vida, mas pela vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos professores e dos nossos alunos. E também pelo bem da humanidade. Por favor, fique em casa. Olá, meu nome é Glenda Biazotto, sou pós-doutoranda na Unesp de Jararaquara e estou aqui para participar da corrente da vida. Ficando em casa para proteger as pessoas que a gente mais ama, que são as nossas famílias e os nossos amigos. Para aqueles que precisarem sair, usem máscaras e evitem aglomerações. Fiquem em casa! Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto